fala pessoal tudo bem com vocês deus abençoe a todos hoje 26 de março de 2022 pelo barulho e pela e pela imagem que vocês estão vendo já imagina o local que nós estamos vamos fazer um lugar em giro aqui e mostrar para vocês que local bonito que nós encontramos aqui no município de antônio dias e vocês já começam ver e imaginar que local gostoso para quem quer passar o final de semana fica com essa linda imagem aí desta cachoeira que nós localizamos aqui na zona rural local de antônio dias e vamos nos aproximar bem dela e mostrar detalhes dessa cachoeira e olha que imagem linda que vocês podem ver da quantidade de água está descendo lá de cima mas eu vou levar vocês até lá para vocês verem de onde está vindo essa água e no local aqui está eu o Carlão do canal aí Carlos Roberto Carlos e o Vanderlei Amorim do canal Drone do Vale aí parceria aí na nas as imagens do drone vamos aproximar bem devagar e mostrar para vocês essa linda cachoeira bom até agora eu não falei né onde que essa cachoeira e tá saindo de Timóteo sentido a Belo Horizonte marca aí cinquenta quilômetros vocês irão chegar próximo à entrada da prainha aí depois de Antônio Dias e virando à direita pega uma estradinha de terra aproximadamente dois quilômetros e meio vocês irão chegar nessa cachoeira vou baixar a câmera aqui para gente ver onde que tem um poço de água que dá para nós banharmos aí veja muito bonito é um vídeo rápido de natureza pessoal mostrando para vocês aí esse local exuberante que a natureza tem para nós e o sol agora mostrou a cara uma imagem mais linda vou levar vocês lá na parte de cima bem devagar e aproximarmos aí o drone aqui já subiu a trinta e quatro metros olha que linda olha que linda e dois quilômetros fica próximo à prainha em Antônio Dias e vamos levantar mais um pouco a vermos lá em cima e de onde essa água está vindo estamos a sessenta e sete metros aí de altura vamos abaixar a câmera para vocês verem aí a água tranquilo pessoal é um pequeno vídeo aí para mostrar para vocês essa cachoeira bonita que nós encontramos aqui no município de Antônio Dias agora vamos retornar é como se nós tivéssemos descendo essa cachoeira vamos abaixar a câmera para vocês sentirem a emoção dá uma emoção não dá pessoal será que essa imagem merece um like merece um compartilhamento aí com seus amigos e familiares e agora vamos retornar e finalizar o vídeo aí espero que tenha gostado que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus e fiquem com Deus fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí